Então, muitas vezes os governos têm uma visão, que é a visão do passado, de que tudo é sigiloso. Não, mas nem tudo é sigiloso. Tem que se preservar, sim, toda essa questão da identidade pessoal e não divulgar. Mas uma quantidade, um manancial enorme de dados do governo podem estar servindo para jovens desenvolvedores estarem desenvolvendo aplicações que venham ajudar na área da segurança, na área da saúde, na área da educação. A própria transparência das administrações, se o cidadão saiba onde está sendo aplicado o seu dinheiro. A própria lei de acesso à informação vai nesse sentido, de buscar uma cultura da transparência no âmbito público também, isso é importante. Agora, Gerson, deixa eu te perguntar, o que você acha desta emenda, uma das emendas sugeridas pelos senadores, que obriga a presidenta a realizar consulta pública a toda a sociedade brasileira antes de quebrar a tão falada neutralidade da rede? Tu concordas com isso? E por quê? Primeiro eu concordo que é importantíssimo a gente manter a neutralidade da rede. Isso é uma questão de soberania, quer dizer, é uma questão de igualdade. A neutralidade da rede, ela fomenta o desenvolvimento social, a inclusão digital e o desenvolvimento social. Ela não segrega. Quebrar a neutralidade da rede significa segregar. Significa nós criarmos a internet dos pobres, a internet da classe média e a internet dos ricos. Uma linguagem bastante simples. A emenda que propõe a presidente fazer uma consulta pública, ela dificulta mais ainda essa quebra da neutralidade. Porém, também, ela às vezes fica à mercê de um mau entendimento do cidadão comum, que talvez venha a participar dessa consulta pública. Então, ao meu ver, o importante é que se mantenha a neutralidade e que esse tema seja tratado como foi o marco civil. Debatido com a sociedade, com ativistas da cultura digital, debatido com o governo e que se mantenha a neutralidade. Agora, Guilherme, uma outra emenda também sugerida pelos senadores é que haja aplicação de multa caso os provedores não forneçam pelo menos 50% da velocidade que é contratada pelo usuário. Estabelecendo em 80% da velocidade a garantia mínima de oscilação. Essa emenda pode passar? Pode ser aprovada? E qual é a importância dela? Eu acredito que ela é importante, ela é uma relação com a própria questão do direito do consumidor. Em diversas situações, o marco civil faz o que a gente chama de diálogo das fontes. Ele conversa com várias e vai conversar com várias outras leis, entre elas o próprio Código de Defesa do Consumidor. Em termos práticos, a garantia da velocidade contratada, nós pagamos por uma velocidade e em algumas situações recebemos menos. É a mesma coisa que nós irmos a uma padaria, comprar meio quilo de pão e eles nos darem menos e me cobrar por aquele valor, o que foi dado a menos. Então, eu acredito que sim, é importante uma garantia da velocidade contratada. O Chile é um país que, ao regular a neutralidade da rede, estabeleceu determinados quocientes, ou seja, para um determinado número de usuários, a operadora precisa ter uma determinada quantidade de link para que todos possam ser atendidos de forma, com uma qualidade aceitável. Então, eu acredito que se isso vier, vai ser importante. Porém, qualquer emenda que seja aceita lá no Senado, vai fazer com que o texto volte para a Câmara e nós podemos ter toda uma nova discussão e um possível aumento aí, né, do prazo da aprovação desse projeto tão importante. Essa questão da qualidade, Thais, ela é importantíssima, né? Mas nós não podemos desconsiderar a realidade que nós vivemos no nosso país. Ou seja, nós temos metade do país que ainda não está conectado. E outra metade que está conectada, ela está conectada muitas vezes em infraestruturas que são precárias. E também com um grande crescimento de acesso, ou seja, o computador partiu do desktop para o notebook e está na mão do cidadão. Hoje nós temos aí, quem sabe, 200 milhões com potencial de acesso. É muito difícil que os investimentos de infraestrutura, salvo que venham a ser suportados por uma tecnologia inovadora, eles venham a conseguir atingir essa demanda de qualidade que nós necessitamos e que nós merecemos. Mas nós, infelizmente, vivemos aqui uma banda larga ainda de países de terceiro mundo. Nós não estamos aqui comparando nossa banda larga com a banda larga do Japão, da Coreia, da Noruega, ou até mesmo dos Estados Unidos. Então, às vezes, nós temos no nosso país muitas leis que são ótimas, belas, meritosas, mas que não conseguem se traduzir na realidade. Então, nós não podemos ser tão inocentes de achar que a emenda que vai exigir que tenhamos 50%, nós vamos passar a ter isso. Mas já é um avanço, já mostra que o Congresso está sensível a que nós tenhamos que ter uma melhor qualidade. Porque também não é justo pagarmos e estarmos recebendo 30% de qualidade. Por um serviço que não se recebe. E muitas vezes até algumas leis não são implementadas, algumas emendas não são aprovadas, porque não há fiscalização, né? Quer dizer, há uma lei que exige que 50% seja cumprido, mas aí quem fiscaliza isso? Eu acho que tem uma coisa fundamental em todo esse debate, que acabou se perdendo, ou nem se chegou a ganhar, no caso do marco civil da internet, que foi a ideia de que o marco civil da internet se exigiu para ser uma grande carta de princípios e direitos, ponto. As coisas adicionais, as tecnicalidades, todo o detalhamento do quão neutra vai ser a rede, do mais ou menos neutro vai ser o serviço prestado pelas operadoras, Tudo isso deveria ficar e deve ficar para um momento ulterior. Me parece que grande parte dessas emendas, elas estão perdendo, talvez deliberadamente, estão perdendo essa noção de que o marco civil é uma carta fundamental, a partir da qual a gente vai constituir legislação infralegal para regulamentar casos específicos e que tende a atrasar ainda mais a adoção dos princípios fundamentais. Por exemplo, a ideia de uma grande consulta popular, ela ignora o fato de que dentro do Comitê Gestor da Internet do Brasil, um órgão composto por 21 conselheiros, 9 do governo e um número, o dobro desse número, desculpa, o dobro desse número não, são 9 do governo e 12 membros da sociedade civil, sejam do empresariado em número de 4, do terceiro setor em número de 4 e do setor acadêmico em número de 13 e tem aí também o Notório Saber, o pai da internet no Brasil, eles já funcionam como um grande fórum que recebe consultas populares o tempo inteiro sobre todos os assuntos relativos à internet. O Marco Civil, dentro do artigo 9º, parágrafo 1º, se eu não estou enganado, diz, parágrafo 2º talvez, mas não, primeiro, diz que a Anatel e o Comitê Gestor da Internet do Brasil vão ser responsabilizados por tomar decisões relativas à flexibilização da neutralidade. Perfeito, o Marco Civil já disse, neutralidade está ali, vamos para adiante, vamos buscar os mecanismos transparentes, participativos, democráticos, para fazer esse tipo de coisa, condicionar uma coisa que precisa ser bastante rápida e bastante, digamos assim, dinâmica a uma consulta popular que demora um ano para decidir uma determinada coisa. O Marco Civil demorou cinco e partiu de uma consulta popular, parece que pode macular os objetivos de a gente ter uma carta de princípios para evitar o problema da anarquia. Não anarquia no sentido de bagunça, mas a ausência de algum tipo de mecanismo de governança capaz de dar o fio da meada pelo qual a gente deve evoluir a internet no Brasil. Mas o próprio projeto prevê que se algum provedor discriminar o tráfego, ele vai ter que se explicar. Agora, o projeto diz que prevê algumas exceções, mas não determina quais são elas. É, ele vai estabelecer isso num decreto específico, como bem colocou o Diego, onde tanto a Anatel quanto o Comitê Gestor da Internet, como órgãos consultores, eles vão tomar essas decisões mais técnicas. E o próprio deputado Molon, que foi o relator desse projeto, ele se referiu nesse sentido de que tratar muitas questões técnicas no projeto poderia também ser prejudicial. Claro que a gente pode discutir a qualidade das nossas instituições ou se elas se prestam para o fim que elas foram constituídas. Esse é um outro debate, mas eu acredito sim que seja importante isso. Nesse ponto, se vocês me permitem, tem, para contribuição com o debate em relação a esse ponto, o Segov da URGS tem uma tabela que vem sendo montada com a primeira versão do Marco Civil e vem acompanhando todas as versões até a que foi aprovada. Vocês podem encontrar isso no site segov.urgs.br. E essa tabela vai mostrando que um texto pequeno, enxuto, por conta das dinâmicas de lobby, de competição política que se encontrou dentro da Câmara, esse texto foi tendo dispositivos cada vez mais inchados. À medida em que a gente perpetua essas idas e vindas nos corredores do Congresso e a gente perpetua a falta de compreensão de que o troço é uma carta fundamental, é uma constituição a partir da qual a gente vai derivar o resto, é que a gente corre o risco de se alargar esse processo por mais cinco anos. E aí, de um grande exemplo para todo o resto da comunidade internacional, a gente vai acabar virando piada do país que nunca conseguiu efetivar aquilo que trouxe. Marco Civil tem duas exceções para a neutralidade. Uma delas é, só vai se violar a neutralidade quando for fazer melhor pela experiência do usuário. De uma forma geral. De uma forma geral. E serviços de emergência. Digamos assim, em um determinado momento a gente tem um terremoto, como foi o terremoto do Chile, e os provedores de internet, se ficarem inteiros, eles vão poder dizer o seguinte, olha, no caso de emergência... Vão dar prioridade a esse caso. A gente vai dar prioridade para o WhatsApp, que troca mensagens rápidas e que... Do que vídeo no YouTube ou do que baixar pornografia na internet, ou coisas que são, teoricamente, que conflitam com a emergência, que sobrecarregam a rede. Então, esses são os dois únicos casos. De regra, a rede é neutra e a gente só viola quando for para fazer um bem ainda maior para os usuários, sejam eles individuais ou corporativos. Diego, eu queria pegar exatamente esse exemplo que tu deste do WhatsApp para exemplificar a neutralidade, Thais. Já falamos sobre isso, Gerson. Depois do intervalo. Rápido intervalo do programa Mobiliza e voltamos em seguida. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje. Em debate, o marco civil da internet aprovado na Câmara dos Deputados no final de março e que aguarda apreciação pelo Senado Federal. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você pode interagir conosco sempre através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Nós paramos aqui no bloco anterior, Gerson, falando sobre a prioridade que os provedores darão quanto à trafegabilidade de dados. Essa questão da neutralidade, Thais, ela está sendo discutida no mundo inteiro. E o que tem por trás dela? Tem sim uma grande disputa de poder econômico. Ou seja, as empresas que proveem toda a infraestrutura de cabos, que são as telecoms, e as empresas que ganham em cima desta infraestrutura, as provedoras de conteúdo, como Facebook, Google, enfim. As empresas de telecom viram que poderiam, se quebrar a neutralidade, abocanhar um pouco desta outra fatia, que é bem maior, dos provedores de conteúdo. Um exemplo simples. O WhatsApp, ou serviços de mensageirinha instantânea, utilizam essa rede. E a gente troca mensagens gratuitamente. Isto diminui a quantidade que eu consumo, por exemplo, de SMS da minha operadora de telefone. Então, passa a ser um prejuízo para ela. Se eu quebro a neutralidade, se eu sou um operador e posso quebrar a neutralidade, eu digo o seguinte, olha, essas mensagens de serviço instantâneo, eu só vou entregar amanhã. E aí o serviço perde toda a sua efetividade e sua sedução. Ou eu entrego imediatamente, mediante a cobrança de um preço adicional. Exatamente. O mesmo pacote que a gente pagava de SMS há um tempo atrás, eu quero ter SMS ilimitado, eu vou pagar R$19,90 todo mês, eles podem, se quebrar da neutralidade, fazer com coisas como o WhatsApp, o Telegram e outros programas nesse sentido. Um grande competidor dos serviços da telecom pela internet é a voz sobre IP. O serviço de Skype, que muitos conhecem, que é possível conversar com qualquer pessoa do mundo, inclusive com voz e vídeo, de forma, entre aspas, gratuita, só pagando o preço da conexão, é o maior competidor das empresas de telecom. Ou seja, eu estou usando menos telefone e sem neutralidade, ela poderia, assim, afetar ou degradar a qualidade do Skype para poder ganhar mais com isso. Tem toda razão. E isso também, né, voltando àquela questão de um país de terceiro mundo, o core das nossas empresas de telecom aqui hoje no Brasil ainda está muito baseado em voz. No mundo inteiro isso não acontece mais. No mundo inteiro são dados, velocidade, né, e então faz com que a gente ainda tenha um modelo, né, ou, por exemplo, a gente paga uma assinatura básica de um telefone fixo. Isso é um absurdo, né, não acessou nada, não fez uma ligação e paga lá. E é obrigado a pagar. Então, quer dizer, nós ainda temos muito o que evoluir, principalmente fazer essa migração da nossa telefonia voz para uma telefonia totalmente em IP e com um novo patamar de serviço. Agora, voltando à questão do vazamento de informações, Guilherme, se a postagem infringia alguma matéria penal como pedofilia, racismo ou violência, quais são as consequências? É, esse é um dos grandes problemas da internet, né, a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, né, dificilmente a gente fala em direitos absolutos no que diz respeito ao exercício, ou seja, eu posso sim exercer a minha liberdade de expressão, mas eu tenho limites. Se eu ultrapassar esses limites, por exemplo, publicando material de pornografia infantil ou publicando material ofensivo a outras pessoas... Imagens de nudez, por exemplo. Imagens de nudez não autorizadas, é bom que se diga. Há uma exceção no marco civil que prevê que bastaria a pessoa comunicar, cientificar o provedor para que ele tire... Automaticamente? ...em 24 horas. Como nós ainda não temos uma regra, o marco civil ainda não foi aprovado, nós temos uma série de decisões do STJ decidindo assim, bastaria notificar o provedor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.